Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Relembrando 2009 quando venceu uma gripe, a Águia escolheu o Mangueirão para disputar a Copa do Brasil, o Águia de Marabá anunciou que jogará em casa, a terceira fase da Copa do Brasil no estádio Mangueirão, em Belém. A afirmação foi feita pelas redes sociais do Clube Aguiar. Zinho de Oliveira, palco do Marabá, no Águia eliminou Botafogo Paraíba, e o Goiás nesta temporada, não pode continuar sendo uma vitória do Azulão já, que a CBF só permite estádios com capacidade mínima de 10 mil torcedores nesta fase e o Águia enfrentou o Fluminense Mangueirão, pela segunda fase da Copa BR. Treinado por Parreira e teve Fred, Conca, Thiago Neves e companhia Flu, marcou 3 a 0 na volta, e avançou para o torneio, o Mangueirão está em fase final de reforma. A previsão é que o estádio seja reaberto no dia 26 de junho. E 29 deste mês, farão os jogos entre Remo e Paissandu, se ambos garantirem vaga nas semifinais da Copa Verde, como eventos teste. E aí E aí O que é isso?